Estou de tênis, é assim mesmo. Tem que ter preparo, né, Zé? Zé, o peixe está chegando aí. Está chegando, mas não quer subir, não. Pira aí, Zé. Pira aí. Oi? É, chega perto, ela vê a luz. Aí a briga é bonita. Oi? Oi? Não adianta querer, porque... Acho que ela toma a linha, de boa. Que é um peixe bom, viu, Zé? Muito bom. Sem pressa, né? Não tem RR lá, né? Sem pressa. Isso, né? É? Cabeçada? É, está dando cara de cabeçada, hein, Zé? Está. Está nervosa. Está pertinho, mas está... Não quer entregar, não. Ela viu a luz, né? Claridade, ela some de novo. Ó, boiou já ali, ó. Já borboiou já. É Piraíba, Zé. É a primeira Piraíba do Zé. É a prateada. É a prateada. Delegar esse motor um pouquinho, pra ver se ela... Se ela solta, a gente... Tirar umas fotos. Opa, opa, opa. Zé? Opa. Está recolhida, Zé. Opa. Boa. Olha, olha. Não aguenta ter pressa, com a hora, Zé. Pra cá. Peixão, peixão. Pra cá. Aí. Agora é só calma, Zé. Só calma. Uou! O tamanho dessa naga. Meu Deus! Primeiro... Apesuado, Zé. Primeira do ano. Chegou bem. Chegou bem. Bonito, hein? Zé, Zé. Que maravilha. A minha prateada. Oi, pessoal. Primeiro do ano. Que maravilha. O Guia Éder. Guia Éder. Com essa turma aqui. Com parceiro. Meu amigo Zé Carlos. Meu amigo Zé Carlos aqui. E meu amigo Jard. Jard. J-R-R. A honra pra mim é minha, né, Éder? Nossa Senhora. Que eu falei que ia pescar com você. É nóis, diretor. Vamos pras fotos. Daqui a pouco, não. Vamos pras fotos. Zé, eu fiz um videozinho top pra você. Porque você merece, cara. Beleza.